Congresso Saicom PT 2020 Online É com muito gosto que apresentamos o projeto Transformando a Complexidade. Tendo por moto a comunicação de ciência, exigente em rigor, imaginação e criatividade, este projeto conjugou novas metodologias de ensino-aprendizagem. A participação da Escola de Ciências da Universidade do Minho e do Laboratório Internacional de Nanotecnologias fez-se através de equipas dedicadas à comunicação de ciência. O STOL, já conhecido nestas andanças, e a Missão NERD, do INL. O único laboratório no mundo exclusivamente dedicado à nanotecnologia, o INL é vizinho da UEM. Numa visita guiada para conhecer equipamentos de topo e sentir o ambiente de grupos de investigação internacional, 48 alunos presentes, cerca de 90% do total, avaliaram esta experiência com nota máxima. O projeto voluntariado que pretende usar a ciência como ferramenta para trabalhar valores sociais tem por moto a vida é melhor quando sentimos o espírito de partilha e a sua promotora, investigadora Elisabeth Fernandes, consegue cativar INLers para a promoção de atividades que descodifiquem a ciência para a sociedade. A Missão atua em hospitais de Portugal e de Espanha e em projetos identificados pela Cruz Vermelha com grande impacto social. A sua visão é trabalhar não apenas para a sociedade, mas com ela, estimulando valores fundamentais como solidariedade, integridade, espírito aberto e trabalho em equipa. Estimular o espírito de equipa potencia os diferentes e diferenciados níveis dos vários tipos de inteligência individual, promovendo a criatividade inerente a cada personalidade. No protocolo estabelecido entre o INL e a ECUM, a Missão Nerd integrou alunos e professores de laboratórios de Biologia e cientistas do INL. O objetivo é desafiar os alunos recém-chegados à Universidade a transformar a complexidade de processos básicos que ocorrem à escala nano. Convidados a fazer um projeto com a colaboração de cientistas do INL, os alunos partiram de artigos na área da nanotecnologia à pesquisa das técnicas fundamentais utilizadas. Planificaram as suas ideias em mapas mentais, manuais ou recorrendo a softwares gratuitos e finalmente produziram projetos demonstrativos simples, exemplificados ao vivo ou em vídeo. Uma cerimónia final contou com a presença de investigadores convidados e do diretor do Departamento de Biologia. As 16 equipas apresentaram os seus projetos no auditório do INL sobre a forma de vídeos de 3 minutos, geralmente acompanhados por maquetes ou projetos demonstrativos. Se narrados em português, os vídeos foram legendados em inglês ou vice-versa, por iniciativa dos alunos. A entrega de certificados de participação orgulhou e estimulou muito todos os presentes. Estando previsto que os melhores trabalhos seriam escolhidos para participar numa das próximas missões de NERD, a pandemia da Covid-19 adiou este objetivo. Contudo, e considerando necessários eventuais correções e ajustes, existe a oportunidade de adequar a missão NERD ao novo contexto. Tão cedo não será possível fazer demonstrações presenciais, mas elas poderão ser apresentadas em vídeo. Agradecendo a vossa atenção, esperamos que o que ainda há a aburrelar nesta experiência piloto possa arrancar brevemente, mesmo que tenhamos de nos ajustar a uma nova normalidade. Fiquem bem e até breve.